Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Vou gravar um vídeo agora aqui, porque essa semana eu recebi muito comentário, o pessoal falando, pô, me ajuda aí, como é que você fez? Eu sempre deixo ali embaixo nos comentários do vídeo, né, a minha jornada. O que eu fiz pra chegar às vendas que eu faço hoje? Eu ainda sou muito pequeno nesse negócio, tá? Mas eu gosto de ajudar, porque eu sei como é que é a agonia de você ficar querendo fazer a sua primeira venda e não acontecer. Eu gastei seis meses pra fazer a minha primeira venda. A partir de oito meses eu comecei a fazer com consistência. Então eu vou mostrar pra vocês aqui qual a estratégia que eu uso pra poder fazer as vendas, que é a que mais funciona pra mim. Você fala o seguinte, o caminho é estudar, não tem outro caminho, tá? Tem o pessoal que gosta de molezinha, que gosta de atalho. Você pode até conseguir fazer uma venda ou outra, mas assim, pra ter consistência e você poder levar isso a longo prazo, você tem que usar uma estratégia que seja sólida. O que foi um divisor de águas no meu negócio, que funciona muito atualmente, né, na minha estrutura, é trabalhar com vídeos no YouTube. Ah, é só isso que você faz? Não, eu uso muitas estratégias, tá? Mas uma que tem mais consistência é a YouTube. Tá bom, mas como é que você faz? O que você faz? Bom, o que mudou meu jogo nessa história foi que eu fui estudar YouTube. Eu fiz vários cursos. Eu fiz cursos gratuitos, eu fiz cursos pagos, fiz curso gringo, fiz tudo. Mas o curso que mais impactou no meu negócio, que mais me deu um método que eu segui e que funcionou, foi esse aqui, que é o FN. Deixa eu entrar nele aqui, vamos lá pra minha tela. Não sei se vocês conhecem o Joba, cara. Pra mim, hoje é um dos caras que mais entregam, assim, em termos de conteúdo. O curso dele, o cara entrega muito, tá? Então, o que dá resultado é você seguir um método e aplicar isso aí, assim, com intensidade, tá? Porque com intensidade você vai ter resultado. Então, deixa eu mostrar aqui o curso, só pra você entender. Esse curso aqui, olha que interessante. Fórmula das Visualizações Milionárias, tá? O curso do Joba. Cara, o melhor curso que eu fiz até hoje de todos os cursos que eu fiz, tá? Cara, o cara entrega muito. O cara tem estratégia, o cara tem método. É um ótimo professor. A metodologia dele eu acho bem legal e é bem didático. Por que que é que tá em 67? É porque ele não para de entregar conteúdo. Eu fiquei um mês e pouco sem abrir o curso aqui, que eu sempre acompanho, sempre revejo aula, tem live também. Ele faz análise também do canal, de quem é membro do curso, né? Ou seja, ele já analisou meu canal, inclusive, já segui algumas dicas. Algumas dicas eu não consegui ainda aplicar, porque depende da minha máquina. Minha máquina ainda é meio velhinha. Mas o meu curso aqui tava com 96% completo, tá? Passou um tempo, quando eu voltei, 67%. Ou seja, ele adicionou 30% de conteúdo a mais no curso. Então, assim, é um curso que tem 25 módulos, tá? Sendo que tem aulas aqui rápidas e tem aulas de uma hora, uma hora e dez. Tem aulas até de duas horas, que na verdade são lives, né? Então, por exemplo, você tem aqui a introdução, resultados do produto automático. Ele fala muito do resultado dele. Ele é um cara que fatura aí 250, 300 mil meses, entendeu? Assim, resultado absurdo, com constância, 150, 200 mil meses. E na época, eu vi o crescimento dele, porque na época que eu comecei a acompanhar o jogo, ele não faturava 100 mil com consistência, tá? E a gente vê que o trabalho foi crescendo, os inscritos vão crescendo e, na verdade, o resultado do cara vai crescendo. E eu aplicando o que eu aprendi no curso dele, tá? O resultado começou a vir. E qual é essa estratégia? Então, é trabalhar com o YouTube, só que você tem que trabalhar da forma certa. Ele não fala só de YouTube, ele fala de copy, de SEO, muito SEO, tá? Não só da parte do YouTube, mas ele fala de uma forma geral. Você pode pegar aí os conceitos. Deixa eu passar muito rápido aqui, só pra você ver, é por dentro, totalmente por dentro, a FVM. Então, quando abrir, cara, não perde a oportunidade, tá? Mas a primeira vez eu vi e falei, ah, não, não tem, não vou investir. Na segunda vez também não. E a partir do momento que eu investi e comprei o curso, meu resultado veio, cara. Foi assim, foi... Cara, foi muito rápido depois de aplicar as estratégias que estão aqui nesse curso, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, vou passar muito rapidinho, formas de monetizar seu canal no YouTube, como é que ele ganha dinheiro no YouTube, os 9 pilares pra ter sucesso na internet. Tem a questão do mindset que eu sempre falo também. Muita da coisa que eu falo, eu aprendi com o Joba, tá? Tenho a humildade de falar de boa mesmo, porque eu aprendi com outras pessoas também, mas o Joba foi um dos caras que eu me espelho, assim. Então, eu falo tipos de canal, como encontrar o nicho ideal, que é fundamental isso. Às vezes a pessoa começa com o nicho errado e, de repente, ela não colhe resultado por causa disso. Como ler a mente do seu público, persona, nichos, como escolher um bom produto pra divulgar. Isso é fundamental. Às vezes você começa escolhendo um produto errado. Eu escolhi um produto no início pra divulgar que muita gente vendia, então eu não vendia. Como escolher o nome ideal pra esse canal. Há visos importantes para o novo layout do YouTube, tá? Mudou o layout um pouco, deve ter uns dois meses atrás. Como configurar um canal do YouTube passo a passo pra fazer essa aula. Essa aula é nova. Por que ocultar a quantidade de inscritos no seu canal no início, por que relaciona com a credibilidade. São estratégias muito legais. Todas as aulas que não estão completas são aulas novas. Eu tô estudando, gente. Hoje é sábado, 6 horas da tarde, 18 horas aqui. Tá? E eu tô estudando, entendeu? Gerando conteúdo pra vocês também. Tudo que eu aprendo, eu faço questão de botar aqui, porque isso é o Joba fala mesmo. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Tá? Você pode contar com o meu conteúdo, com o conteúdo que vai te ajudar a crescer. Eu vou deixar que dá o link aqui embaixo. Cara, se inscreve ali, porque o curso dele demora a abrir. Quando abre, encerra muito rápido, tá? Eu me lembro que a segunda vez que eu até queria comprar, eu não consegui comprar, porque tinha acabado as vagas. Tá? Eu comprei na terceira vez. Quando ele fez o lançamento, sabe aqueles malucos que compram em menos de 5 minutos? Fui eu, porque eu não queria perder de jeito nenhum. E, cara, foi eu começar a aplicar isso aqui. Pouquinho tempo, mas, assim, depois que eu comprei o curso, mais um mês, já tava fazendo venda com... Fazendo a primeira venda e aplicando e tendo resultado, tá? E a consistência cada vez vai crescendo mais. Como editar vídeos profissionais de forma simples? Na verdade, o Joba, ele é um cara muito coerente. Ele ensina muito... Ele ensina programas que são gratuitos. Não existe barreira de entrada. Tipo, eu vou comprar o curso, depois eu vou ter que comprar um outro programa, um software. Ele ensina tudo nos programas gratuitos. Formas de criar vídeos sem aparecer. Isso eu aplico, tá? Tem vídeos... Nesse caso aqui eu tô aparecendo nesse vídeo, mas tem outros vídeos que eu não apareço. Depende muito. Tem estratégia que ele ensina aqui o porquê. E também serve pra quem é tinto, pra quem não tem coragem ainda de gravar, botar a cara. Mas você vai ver que com o tempo você vai perdendo isso, né? Mas você usa isso a seu favor. Gravar com a tela do computador, mapas mentais, vídeos com outros aplicativos. Thumbnail. Isso aqui é um diferencial, cara. Eu uso isso muito. Como criar Thumbnails profissionais gratuitamente. Com a continuação do Thumbnail profissional, tá? Aí você tem aí vários exemplos, tem aulas novas aqui. A importância da Thumbnail, que se você não sabe, amigo, tá perdendo tempo, tá? Porque a Thumbnail tem uma importância fundamental. Tem gente que não investe tempo em Thumbnail. SEO pra YouTube, o guia completo. Cara, esse guia aqui já vale... Pô, se tivesse só esse guia, esse módulo aqui, já valeria o dobro do que ele cobra. Por quê? Porque isso é fundamental. Tem muita coisa aqui que eu ensino até nos meus vídeos aqui, que eu aprendi e acabo compartilhando. Mas igual ao que ele ensina aqui, eu acho que vai mais a fundo, vale a pena sim você investir, porque sempre que você passa a informação, você tem a adaptação do que eu... da minha experiência, tem perda também, né? Porque o cara tem um resultado aí de, sei lá, 200 mil mês, e o meu resultado, deixa eu ver aqui, ainda é pequeno, virou o mês, agora tá zerado, tá? Hoje é dia 4, tá? Tem acumulado esse mês 1.600. Tá bom, não tá ruim, pô, lógico, tem gente que trabalha o mês inteiro pra ganhar menos que isso no salário mínimo aí. Mês passado eu fechei com... foi 8 mil que eu fechei, aí tem um saldo lá pendente de 11 mil. Vamos voltar aqui. Tem aulas novas sempre. Plano de ação, como divulgar seu canal. Ele tem... O Jô Bé, eu acho que ele tem uma coisa muito boa, que ele... que ele é um cara muito metódico, tá? Muito sério, muito profissional. E tá aqui, ó. 4 melhores formas de divulgar seu vídeo. Como fechar parceria no Instagram, no YouTube e tal. Cara, tem tudo aqui. Tá? Vou passar uma rápida pra não ficar longa essa aula. Instagram, como criar um Instagram de sucesso. Ou seja, o vídeo é de YouTube, mas ele sabe que você pode fazer uma caseadinha muito legal aqui com o Instagram. Acelerador de resultados. Esse... Esse módulo aqui também é outro que... Putz, ó. Tá vendo? Antigamente esse módulo aqui tinha pouquinha coisa, ó. Você assistia um vídeo. Agora o cara lançou aqui, ó. Vou até... Eu vou até assistir agora. Isso aqui não tinha entrado ainda, porque eu tava assistindo de cima pra baixo. Sacadas do YouTube. Tá? Você tem várias sacadas aqui, ó. Como ganhar 100 inscritos e interessados em tempo recorde. Tá? Como bombar a distribuição de seus vídeos logo nos primeiros minutos. Pô, isso aqui eu vou ver. Isso aqui é fundamental. Aí, módulo 12. Como gravar a tela do computador e fazer lives como profissional. Por isso que voltou pra 64. Meu curso tava por 96 completo. Faltava só as lives que são de maior e pouco que eu ficava assistindo de fundo. Tá? Que vale muito a pena. Roteiro perfeito. Cara, roteiro perfeito também é... Puta, esse módulo aqui é muito bom. É muito bom. É que eu não... Deixa eu mostrar aqui, ó. Quer ver? Minha parede... Olha só. Minha parede... Basicamente, ó. Isso aqui são dicas do jogo, ó. Que eu peguei no curso. Minha parede inteira tem várias dicas que eu peguei dele. Aí o cara fala, é tão importante que tem que ficar... Não tem que ficar dentro do curso. Tem que ficar no papel, no caderninho, na parede, entendeu? Até eu praticar. Módulo de vídeos que vende cinco vezes mais. Pô, tem muita coisa aqui. São aulas... Como criar listas e e-mail marketing. Isso aqui eu tava assistindo ontem, tá? Porque eu... Eu contratei o Lead Lovers. A Asi vai deixar até aqui embaixo. Cara, a ferramenta no início pra você entender... Demora um pouquinho, mas assim, isso que gera consistência. Tá? Ele tava explicando a estratégia. Se eu quero subir de nível, eu tenho que aplicar novas estratégias. Então o Lead Lovers é uma delas. Eu vou gravar vídeos futuros quando a minha estrutura estiver montada já. Vamos lá. Como criar vídeos animados. Isso aqui é legal também. Tem coisa que eu aplico disso aqui e funciona. Esse legal aqui, ó. Tráfego pago com o Marcelo Tabra, com o Viking, né? Bacana. Esse módulo dele dá uma palhinha aqui. Criar vídeos pelo celular. Adobe Premiere. O Premiere, cara, assim, é super profissional. Eu não trabalho com Premiere, eu trabalho com o Camtasia. Live dos alunos. Tem muita live aqui. Cara, isso aqui, as lives são de uma hora. Que ele analisa canal. Lives da comunidade Jova, de marketing digital. Aqui também tem muita live. Tem uma até que ele fez a análise do meu canal aqui, que detonou meus vídeos que não tinham frame. Mas, pô, sou super grato, meu irmão. Super grato. Porque eu já melhorei em algumas coisas, mas eu tenho o limite da máquina, né? Eu tenho que comprar. Minha máquina é um PCzinho, um Dell que eu comprei pra trabalhar planilha, né? Porque eu tinha comércio. Aí eu fui pro marketing digital, o computador teve que se virar, meu irmão. Só que não dá conta, entendeu? Pra pegar tanto frame. Por isso que eu recebi meus vídeos, a câmera é boa, mas o computador não consegue processar as informações na câmera. Mas é um processo, tá, gente? Daqui a pouco vai melhorando. Como fazer um lançamento ao vivo de baixo custo? Isso aqui, cara, é muito bom. Esse vídeo aqui, eu já assisti essa live aqui, é muito bom. O cara dá toda a estratégia dele, o Juba dá toda a estratégia. Imersão no YouTube. Essa imersão aqui, isso aqui é informação condensada em quatro vídeos. São quatro vídeos que cada vídeo tem uma hora e alguma coisa. Então é injeção aqui de conteúdo animal. Animal, tá? Recomendo, cara, se você pegar tudo, assistir esse módulo aqui, já é quase o curso todo. Se você pegar os outros módulos que eu falei que são top, e depurar eles, cara, tu fica ninja e começa a fazer venda. Não tem como não fazer. Ai, tá tudo. Vamos lá. Mas eu queria deixar bem claro isso aqui, ó. 67% de gente estava em 96. Ou seja, ele botou aí quase 30% de conteúdo a mais nos últimos um mês e meio. São 153 aulas completas, tá? Pô, isso aqui eu estou fazendo uma análise, assim, do curso dele. Por quê? Cara, foi isso que me deu resultado. Tá? Ah, mas você ganha, faz venda por outras formas? Faço, mas um afiliado, ele faz venda, um afiliado, um produtor, ele faz venda de outras formas, entendeu? Tem várias formas que eu faço venda. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou contar o produto por motivos óbvios, e vou mostrar pra vocês, assim, qual a proporção do SRC, tá? Se você não aplica isso aqui ainda, você bota no final do seu link de afiliado o SRC pra saber a origem. Sem isso, você não consegue saber o que que tá funcionando. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma estratégia que eu uso de YouTube, tá? É o YT, tá? Que de 323, 59 vendas, ou seja, 66% foi desse link aqui, que tá do YouTube, e mais 12% foi desse link do YouTube aqui. Dessas outras estratégias aqui, daqui pra baixo não vende, mas ok, mas eu tô medindo. Essa estratégia aqui, eu vou deixar o link aqui também, tá? Vou deixar como ninja ali só pra você entender o que que é. É uma estratégia também que funciona, mas olha só, eu fiz 59 vendas pelo YouTube, mais 11, ou seja, 70 vendas pelo YouTube, 71. Eu fiz 18 por essa aqui, por essa estratégia aqui que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vou deixar o segundo link, tá? E o resto, ó, gerou até acesso, mas não gerou venda. Então aqui pra mim é muito claro que o YouTube é uma das melhores estratégias que eu tenho, tá? Eu tenho essa segunda aqui que eu vou deixar também o link aqui embaixo. Então gente, depois de vocês verem isso aqui, não tem como você negar que o YouTube é uma boa estratégia, tá? Eu recomendo você fazer aqui a FVM, vou deixar o link aqui embaixo, cara, dá uma olhada lá, você vai querer uma página provavelmente de inscrição porque o curso tá fechado, mas se inscreve. Cara, quando eu abrir, acompanha, cara, que normalmente quando ele faz lançamento, pô, o lançamento dele é bem legal porque é o tipo de investimento que retornar pra você é muito rápido, tá? Depois que eu comprei o curso dele e fiz lá os 90% das aulas, ou seja, eu fiz e apliquei, cara, eu comecei a vender com muito mais frequência. Lembra que eu falei que seis meses fiz minha primeira venda e com oito meses tava vendendo consistência? É isso. A consistência vem de eu aplicar algumas estratégias com frequência, entendeu? Isso aqui é um produto, lógico que tem outros produtos, tem outras estratégias. Eu passo várias estratégias minhas aqui, eu passo outros cursos, eu sempre vou deixar aqui embaixo a jornada que eu percorri, os cursos que eu fiz. Se você vai fazer a tua jornada de outra forma e vai ter sucesso com o resultado de outra forma, pô, beleza, cara, compartilha também com outras pessoas porque é assim que você vai ajudando a perpetuar os cursos bons e ajudando a tirar do mercado os cursos que não são bons. Então, assim, se você tá começando agora, não sabe por onde começa, não sabe que estratégia segue, são melhores estratégias, eu falo o seguinte, realmente são muitas estratégias. Na internet é um oceano de informação, você pode aprender muita coisa na internet, mas, assim, a vantagem do curso é porque o método que você segue você consegue alcançar, tá? Na internet você vai pegar salpicados de estratégias que quando você tenta aplicar, cara, não fecha, tá? Eu também no início falava que não ia pagar curso, que não ia investir em curso e tudo mais, mas foi um tempo que eu perdi, eu poderia ter feito a minha primeira venda mais rápido, eu demorei seis meses, mas se eu tivesse pego esse curso de primeira aqui, eu acredito que eu teria feito a venda bem mais rápido. Então, sabe que se você não investir, provavelmente o resultado vai demorar a vir. Quando você compra um curso, você vai comprando métodos. E o método o que é? Te ensina algo no tempo menor e você ter resultado mais rápido. Então, você está comprando tempo. Na verdade, você está adiantando o seu sucesso e você está reduzindo o seu tempo de sofrimento de não vender, que é uma zona de... É bem desconfortável, né? Quer você... A tua esposa passando a acreditar, o teu pai, tua mãe, sei lá se você é mais novo, passa a falar que você está gastando tempo investindo em algo que não vai dar retorno. Eu bem que te avisei, aqueles papinhos que, né? Que quando tu vende, tu vai lá e aqui, ó! Então, gente, além desse aqui, eu deixei aqui na descrição a jornada que eu percorria. Se ela me ajudou, eu acredito que eu possa te ajudar também, tá? Mas cada um faz seu caminho. Te desejo sucesso, tá certo? E até o próximo vídeo.